Finalmente eu vou poder jogar com o novo Brawler do Brawl Stars E você vai ver tudo aqui, será que escapou alguma coisa? Será que tem vazamento? Será que a Bi tá forte demais? Será que tá quebrada? Vamos descobrir tudo juntos agora, aqui no canal do Bruno Clash E aí Clashers, beleza? A Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui ao lado da Bi Exatamente, galera, é isso mesmo A Bi, que é sim um Brawler épico Ao contrário do que muita imaginava, hein Muita pessoa veio falar aí que Tal gringo descobriu a raridade Que a gente não fez um trabalho bem feito Que ele falou qual era a raridade E nós não, os brasileiros não Calma, eles erraram Erraram ou foi de propósito? Às vezes as pessoas fazem algumas coisinhas Pra tentar ganhar atenção, chamar atenção Então, nunca acreditem tanto assim No que vocês ouvem lá na gringa, né Às vezes pode ser mentira Os BRs aqui trabalham muito bem E trazem o certo pra vocês Bom, a Bi tá aqui, galera Isso mesmo, a Bi tá aqui Já com todos os seus detalhes Vamos entender então tudo sobre isso A Bi tá aqui, ó Vocês tão vendo aqui que linda que ela tá Temos também a skin da Bijoaninha Isso mesmo A Bijoaninha tá aqui também O preço é bem barato também Tá tranquilão, tá linda E galera, uma coisa que é muito importante A gente vê Poder estrela Recarga instantânea Esse é o primeiro poder estrela A picada da Bi é recarregada ao máximo Instantaneamente Uma única vez Caso ela erre um disparo Previamente carregado Essa é a primeira O primeiro poder estrela da Bi É o recarga instantânea Vamos pro segundo O segundo é o Mel Miraculoso Esse é muito legal também, hein A Bi sobrevive com um ponto de vida A derrota eminente E ganha um escudo temporário A habilidade volta a ficar ativa Depois que a Bi é derrotada Então, ela não é Na hora que ela vai ser derrotada Vai ser morta Ela não é derrotada Ela fica com um de vida E fica com um escudo por um tempo Então é o tempo de você fugir De você dar o tapa final Pra poder matar, de repente Mas, dá uma segurada na emoção ali Pra não morrer na hora errada Bom, ela tem ali 3.360 de vida, né No nível máximo No poder 10 Ataque 1.120 ali O dano dela E aí a picada, né Bi faz um disparo de longo alcance Que ao atingir o alvo Aumenta consideravelmente O dano do disparo seguinte Então, o próximo é muito mais forte Então fica ligado nisso daí O super, dano por zangão Isso é muito legal também Colmeia robótica Bi conjura uma nuvem de zangões mecânicos Que se movem como jatos Eles diminuem a velocidade De qualquer oponente pego no caminho Então é muito legal aproveitar Com sabedoria Esse super da Bi Bom, vamos jogar com ela Vamos selecionar aí Primeiro vamos jogar com a Bi Normal, a skin normal Depois com a Bi Janinha Vamos lá com a Bi Tiro preciso Bora jogar aqui No amigo roubado Então, bora lá Vamos lá então Já estamos aqui no barco do Daryl, mano Vamos jogar então Contra os nossos manos Lá aqui Olha que lindo Ela tem uma abelhinha na cabeça, mano Que da hora Faz todo sentido, né? Uma abelha Olha a lonjura que vai Nossa, o segundo dano Dá muito mesmo, hein? O segundo dá muito mesmo Beleza Olha lá, vocês viram o super? Eu consegui deixar ela mais devagar E aí o segundo dano Foi muito mais forte realmente, mano Ó, o primeiro pegou Agora vamos ver ali Se a gente consegue deixar ali Mais... Ó, deixar ali Deixei mais leve Mais leve não Mais devagar ali O nosso oponente Boa Ai, não deu Ai, vai bater ali Vai bater ali Boa Bateu Opa Aê, boa Ai, não matou Boa, beleza Matamos, matamos Tá show de bola Cara, ela tá muito... O dano dela é muito forte, mano O segundo dano dela é muito forte, mano Caraca, mano Fiquei impressionado Fiquei impressionado com a quantidade de... Oh, caramba Caramba Beleza, beleza Gastei ali Vamos ver Batemos o primeiro Batemos o segundo Deixa ali Ai, beleza Ai, tem que lidar com isso aqui Pra sair daqui Boa, beleza Vamos lá, vamos pegar aqui Ai, caraca Já vem ele de novo Vamos dar de novo Ó, o segundo dá muito Mas muito dano, hein? Ó Ó, ó que beleza Mano, o super dela tá muito forte Ele deixa realmente travado o personagem E aí, ele consegue ter mais chance de matar, né? Você consegue ter mais chance de matar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue roubar o presente Vamos lá Tentando acertar aqui as... Beleza, bati Bati Soltei ali Meu... Nossa Soltei o poder ali Mas o super, mas não deu, né? Ó, a gente vai ter que tomar cuidado A composição deles é muito pesadona É muito complicada Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai dar pra fazer Boa Beleza Vamos lá, vamos lá Ó lá, ó lá Boa, mano Pegamos direitinho Deixa eu ver se vai dar certo Nossa Nossa Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Boa, boa Vamos deixar aqui de leve, de leve Mais um Boa, mano Boa Peguei o presente Peguei o presente, mano Peguei o presente Traga o presente pra sua base, mano Vamos trazer Vamos trazer Se Deus quiser vai dar certo Vamos, vamos, vamos Tá correndo a Bibi Tá correndo na louca ali, ó Ó lá, hein Ó lá, hein Vamos conseguir, vamos conseguir Meu Deus Levei o presente Levei o presente Conseguimos Nossa, mano Agora é segurar, agora é segurar Ó lá, já dei o segundo Vamos dar o dano ali também Deixei devagar Nossa, mano Que apelão que tá Esse dano Da B Tá animal, mano Tá muito legal Gostei demais, cara Adorei Personagem muito legal Gostei mesmo, mano Beleza Então agora vamos testar A Bijoaninha Segunda skin dela Com a segunda Star Power Aquela Star Power Que não te deixa morrer Você fica com um de vida Com um escudo E consegue fugir Tranquilão Ou matar o seu adversário Então Bora lá Vamos jogar de novo No Amistoso Então Partiu Vamos lá então Agora é a hora Então Partiu Bora lá Vamos jogar aqui No barco do Daryl O amigo roubado Olha que bonitinha A abelinha Em cima da skin vermelha Ficou mais bonita Ó Já deu ali um dano Opa A segunda deu boa Beleza Fomos muito bem nessa aqui Essa daqui A gente foi muito bem Se eles conseguirem vazar ali Tranquilão Vai dar bom Vamos ver Vamos ver ali ó Já deixei ali meu dano Já vou Segurar aqui A segurar que ele venha Ó lá Já vai dando dano ali De leve Olha o escudo funcionando Olha o escudo funcionando Da segunda Star power Vocês viram né Era pra eu morrer Naquele momento Mas Com o escudo Eu acabei ficando Vivão Por um tempo E foi o tempo Exatamente o que eu precisava Exatamente o tempo Que eu precisava Pra poder ficar vivo Ó Meu brother lá O rico vai pegar O O presente Agora a questão É ficar defendendo ele A ideia é defender ele Vamos lá Vamos lá Defender Boa Beleza Resolvida a parada Meus amigos A segunda star power dela Eu achei muito boa também Hein galera Gostei demais E vocês gostaram? Eu curti muito Curti demais E acho que Tá realmente Muito bom Essa muito boa Essa nova Personagem O novo brawler A bi Mas eu gostei mais Da bi joaninha Olha como ela Tá linda Essa bi joaninha Ah Olha essa mochilinha Mano É uma joaninha De mochilinha Mano Ah Meu Deus do céu Tá linda demais Mano E vocês O que vocês acharam? Curtiram O novo brawler? Querem saber mais dele? Querem saber sobre a Max? Max Logo mais Tem a Max Mano Quer saber mais? Se inscreve aqui No canal Não perca Porque tem muita novidade E a Max Tá vindo Pesadona Então é isso galera Tamo junto Muito obrigado a todos Que acompanham até aqui Não esqueça de deixar seu like Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Pesadona Pesadona Então, vamos lá.